E lá no Estrela da Casa já temos o primeiro isolado, a casa toda tá contra ele, ele fez xixi durante a prova, se trata do Luca, ele ficou até o final, ele ganhou a prova de resistência, mas ele assumiu durante a prova dizendo o seguinte, vou segurar o xixi aqui, porque se eu ficar fazendo xixi toda hora eu vou perder o líquido do corpo, pode ser que me desedrate muito, e aí ele não sabia, inclusive ele foi dizer isso depois. A Ana Clara avisou ali, falou que ó, a prova de resistência tem que resistir, não pode ir ao banheiro, então você tá desclassificado, e quem ganhou a prova então foi o Rodrigo, que tinha ficado com ele até o final. E aquela conversa da prova do Luca assumindo que fez xixi foi com o Califa, e depois o Califa foi até indagar ali né, perguntando se o Rodrigo também tinha feito xixi, o Rodrigo disse que não pode, então ele afirma que não fez, mas parece que em algum momento, antes de ser desclassificado, o Luca teria falado com o Rodrigo ou sobre o Rodrigo. Ele teria falado que, ah, outras pessoas também urinaram, e aí enfim, entenderam que o Luca estava tentando prejudicar o Rodrigo. E a galera, depois que o Luca foi desclassificado, começou a cair em cima dele. A MC Mayara, por exemplo, disse que o Luca tentou prejudicar o Rodrigo quando disse que ele fez xixi também durante a prova. Ele tá assim com o Rodrigo mano, e o Rodrigo tá muito próximo dele, se eu fosse o Rodrigo nem olhava mais na cara dele velho, ele foi falso. E aí o pessoal tudo ficou falando mal ali do Luca fora, dizendo que o Luca é falso, que ele quis prejudicar o Rodrigo. Depois o Califa também descasca o Luca, porque o Luca teria falado que ele era opção de voto, mas nem foi isso que o Luca falou né. O Luca só tava em uma conversa ali, falando sobre prováveis opções. E aí o Califa, se ele votar em mim mano, ele vai ver. Ele vai votar em mim e eu falo, ah, beleza, é um jogo. Mas aí eu vou pra cima mano, eu falo, eu voto você porque você não teve palavra, tá ligado? E depois aconteceu outra situação lá na casa, onde o Luca chamou a Thalia pra conversar e explicou pra Thalia que ela era a opção de voto dele. A minha opção de voto era você, porque tipo, eu tinha achado que você quis ali, é... Aparecer um pouco ali no ao vivo, mas era coisa da minha cabeça, tá ligado? E a Thalia por sua vez também começou a descascar o Luca. Todo mundo começou a falar mal do Luca na casa. A Thalia começou a falar o seguinte, eu não consigo mais olhar na cara dele, se falso. E depois ela aconselhou a Una a não falar mais com o Luca e ter cuidado com ele. Ele não foi honesto. Então assim, basicamente o pessoal tá pegando vários enredos e dando pro Luca, tá? A galera já tá ali, né, por conta dessa situação do xixi aí, por conta do Luca ter conversado algumas coisas. A atenção que podemos ter uma primeira pessoa atacada dentro da casa e isso pode fazer muita diferença pro Luca, viu? Pode ser muito bom pra ele. Mas e aí, pra quem você tá torcendo nesse comecinho de A Estrela da Casa? Já me diga aí. Bom, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, voltarei com mais informações sobre esse reality. Continue acompanhando, até uma próxima e tchau.